Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth de qualidade na minha opinião todos esses fones eu já gravei o review completo e também o comparativo desses modelos com outros fones veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses modelos eu vou deixar os links na descrição do vídeo conforme eu for testando novos fones Bluetooth eu vou atualizando esse vídeo para vocês e neste vídeo eu vou falar mais detalhes sobre cada um desses fones já chegue nesse vídeo deixando seu like, inscreva-se, ative as notificações e vamos lá, vamos ver com mais detalhes esses modelos? este é o fone Soundpeats Air 3 eu achei bonito o design dos fones ele conta com sensor, assim que você tira do ouvido pausa a música assim também economizando a bateria dos fones ele tem touch sobre a qualidade de som ele tem um som alto, bons agudos e bons graves na minha opinião este é um dos melhores fones Bluetooth sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua depende do volume a case tem 220 mAh de bateria eu achei boa a duração da bateria dos fones mas achei que ele não tem muita bateria na case sobre o Bluetooth ele conta com Bluetooth 5.2 eu achei muito bom o tempo de delay deste modelo se você quiser saber mais detalhes veja também o review completo deste fone este é o fone Halo Monipods ANC a case não tem nenhum LED que indica a bateria tem apenas o LED que indica que está carregando olha os detalhes do fone ele tem cancelamento de ruído ativo conta com touch sobre a qualidade de som eu achei que ele tem um som alto bons agudos, bons graves um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 10 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado depende do volume a case tem 310 mAh de bateria e ele tem Bluetooth 5.2 este é o fone Baseus Bowie EX eu achei bonito o design da case também achei bonito o design dos fones achei bom o material dos fones ele conta com touch tem um sensor assim que você tira do ouvido pausa a música sobre a qualidade de som eu achei que ele tem um som alto bons agudos e bons graves achei muito boa a qualidade de som deste fone na minha opinião este é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei ele não tem cancelamento de ruído ativo mas eu achei que ele abafa bem o som ele também é compatível com o aplicativo Baseus você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua depende do volume e a case tem 400 mAh de bateria outro destaque deste fone é o Bluetooth ele tem Bluetooth 5.3 de grande qualidade eu achei este fone muito bom e no momento que eu estou gravando este vídeo ele também está com preço promocional eu achei este um dos melhores fones Bluetooth que eu já testei este é o modelo Baseus Bowie EX este é o fone QCY-T20 eu achei bonito o design dos fones também achei boa a qualidade de som deste modelo ele tem um som alto bons agudos e bons graves na minha opinião este é o melhor fone Bluetooth da marca sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo ele é compatível com o aplicativo QCY sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua depende do volume a case tem 250 mAh de bateria eu achei boa a duração da bateria dos fones mas achei que ele não tem muita bateria na case e outro grande destaque deste fone é o Bluetooth ele conta com Bluetooth 5.3 este é o fone QCY-HT05 eu achei bonito o design dos fones ele tem cancelamento de ruído ativo eu achei que abafa bem o som sobre a qualidade de som ele tem um som alto bons agudos e bons graves na minha opinião este é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo ele é compatível com o aplicativo QCY sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado depende do volume a case tem 350 mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.2 este é o fone Baseus Bowie M2 eu achei bonito o design dos fones ele conta com sensor assim que você tira do ouvido pausa a música tem cancelamento de ruído ativo sobre a qualidade de som eu achei que ele tem um som alto bons agudos bons graves você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo ele é compatível com o aplicativo Baseus eu achei bom o cancelamento de ruído ativo deste fone abafa bem o som e sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua depende do volume a case tem 400 mAh de bateria e ele tem Bluetooth 5.2 este é o fone Redmi Buds 4 Pro eu achei bom o material da case e também o material dos fones você consegue conectar este fone em até dois dispositivos ele conta com sensor assim que você tira do ouvido pausa a música tem cancelamento de ruído ativo abafa bem o som e sobre a qualidade de som ele tem bons agudos bons graves conta com som 360 graus no volume máximo o som não fica distorcido mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto em comparação com os outros fones que eu mostrei para vocês neste vídeo mesmo assim eu achei boa a qualidade de som deste modelo também achei muito bom o cancelamento de ruído ativo deste fone um dos melhores que eu já testei e sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente nove horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado depende do volume e a case tem 590 mAh de bateria outro grande destaque deste fone é o bluetooth ele tem bluetooth 5.3 e eu também achei bom o tempo de delay deste modelo se você quiser saber mais detalhes veja também o review completo deste fone este é um dos fones mais completos que eu já testei o fone One More Color Buds 2 eu achei bonito o design dos fones ele conta com IPX5 resistente a água tem o sensor assim que você tira do ouvido pausa a música tem cancelamento de ruído ativo eu achei que abafa bem o som também achei o fone confortável no ouvido ele conta com touch funciona muito bem é compatível com o aplicativo One More e sobre a qualidade de som eu achei muito boa a qualidade de som deste modelo na minha opinião este é o melhor fone bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado depende do volume a case tem 410 mAh de bateria e ele conta com bluetooth 5.2 este é o fone QCY Cross Sky GTR olha os detalhes da case eu achei muito bom o material da case este modelo conta com botão para você abrir a tampa da case olha os detalhes do fone também achei bom o material dos fones além disso eu achei bonito o design dos fones ele conta com touch funciona muito bem sobre a qualidade de som eu achei que ele tem um som alto bons agudos mas não conta com muitos graves você consegue editar os efeitos de som no aplicativo ele é compatível com o aplicativo QCY sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua depende do volume a case tem 600 mAh de bateria e ele tem bluetooth 5.3 este é o fone Ace Fast T8 eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones sobre a qualidade de som eu achei que ele tem um som alto bons agudos mas não conta com muitos graves mesmo assim eu achei boa a qualidade de som deste fone não consegui escutar no volume máximo achei o som deste modelo bastante alto olha que bonito o design dos fones ele conta com touch funciona muito bem sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua depende do volume a case tem 480 mAh de bateria ele conta com o display que indica a bateria da case e também mostra a bateria dos fones achei bonito o design da case e este é o primeiro fone bluetooth que eu testei que também vem com a película protetora de silicone para case e outro grande destaque deste modelo é o bluetooth ele tem bluetooth 5.3 e também conta com o IPX4 resistente a água achei muito bom o material deste modelo primeiro fone bluetooth da marca que eu testei e achei muito bom e na sua opinião qual desses fones é o melhor custo-benefício deixe a sua opinião nos comentários se você quiser comprar qualquer um desses fones eu vou deixar os links na descrição do vídeo eu achei o fone QCY-HT05 o melhor fone bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei já o fone QCY-Croisky GTR eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones o modelo Baseus Bowie EX na minha opinião é o melhor fone bluetooth da marca em qualidade de som achei esse fone muito bom o modelo Soundpeats AIR 3 eu achei este fone de grande qualidade um dos melhores fones bluetooth sem borrachinha em qualidade de som e este é o novo fone bluetooth que eu testei o modelo Ace Fast T8 eu achei bastante bonito o design deste modelo e este é o primeiro fone bluetooth que eu testei que também vem com a proteção de silicone aqui na case achei bem legal este fone achei esse modelo bastante completo já o fone Redmi Buds 4 Pro é o melhor fone bluetooth da Xiaomi que eu testei e este é o fone One More Color Buds 2 também achei muito bom bastante completo e este o modelo Halo Monipods ANC o grande destaque deste fone é a bateria achei muito boa a duração da bateria dos fones são esses alguns fones que eu queria falar para vocês neste vídeo alguns desses modelos estão com preço muito bom no momento que eu estou gravando este vídeo se você quiser saber mais detalhes vou deixar os links na descrição e se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo deixe nos comentários muito obrigado a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí